Riesling Entertainment Porque tudo que é bom Acaba depressa E nós já demos sinais Pra não irmos com pressa Deixamos pra devós Tudo que não interessa E ficamos os dois Dentro do nosso planeta Só que está longe do que nos estressa Poder viver tranquilo dentro daquilo que interessa Contigo tu no outro mundo o tempo passa tão depressa E como um puzzle tudo encaixa peça a peça Mesmo com roupa a gente encaixa na conversa Sabe-me a pouco e quando só espero regresso Só que mais um pouco sinto que é vice-versa Porque vejo nos teus olhos que se quisermos acontece Por isso quando vi as mergulho em mim Eu quero e tu queres mergulho em mim Não quero outras mulheres, quero de ti Tu é que és a flor do meu jardim Por isso quando vias vem pra ficar Vou dar o meu melhor, vou lutar Bem consciente que eu vou errar Mas quero o melhor pra nós vamos tentar Quando estou contigo a conversa parece fluir Seguimos o rumo e tudo parece magia Quando estamos juntos choramos ou fazemos rir Quero ter um trono e viver na tua mão Guia Porque tudo que é bom acaba depressa E nós já temos sinais pra não irmos com pressa Deixamos pra depois Tudo que não interessa E ficamos os dois Dentro do nosso planeta Sempre que eu vou estar juntos Por isso eu vou me dar um cri法 Não vou me dar jantas Obrigado.